Ia Timor-Leste, FAO implementa o Programa IDA com a Inclusão e Economia na Proteção Social. Lhe usamos um programa do Programa Merenda Escolar Nian. O objetivo é que o Liga Agricultor Sira produz a irã com a escala KIC na mercado estável e que há de exercer o rendimento no ralo Sira Resiliente. A tua sala IDA, FAO ajuda a Escola San Lula-Singualo e o município Manufagi. Ia implementa a aproximação dos umahão do Programa Nacional Merenda Escolar Fon. Ia oferece diretamente a Escola San Lula-Singualo e o total da Escola Nebe Iha. A aproximação dos umahão e o município local do produto a irã com a Programa Merenda Escolar Nian. A apoiar a Escola Hirakne, Ia oferece a irã com a estudante Sira-Singualo de CRIHON 205. E B, mais um agricultor no pescador Sira. A apoiar o equipamento da cozinha da cozinha na pele, ajuda a melhorar a hidrata e a igreja no aixã seguro. A equipamento da cozinha não é que sejam a bicicleta, a cozinha, incluímos equipamentos para assegurar a irã com a sira, a sira-sira, a sira, a sira, a sira, a silo, a massa, a bolsa, a gelera. Além disso, a apoiar a instalação da água com a filtração de hidrata e a reemunia. Nesteas, quando o equipamento de saúde é dito, nós é formarei treinamento para a nutrição e higiene segurança. A gente vai me dar, então, esse tipo de gubernataluma é baseada em um manual. Então, eles concordam com que o fornecimento da água com os ingredientes como esse tipo de carboidrat, proteína, vitaminas ou minerais. Quando eu vou fazer a minha vida, eu vou fazer a minha vida. Oilu, mostarda, pois é o pomai, tawamutu, minas, masi, 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 O que é o consumo para a nutrição e rendimento econômico? Mas nós temos que educar o povo, educar o agricultor e o agricultor. Por isso não é? 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 Nós, para o programa o agricultor do município, a marca é o mercado. Nós temos o mercado. Nós temos o mercado. Mas isso é um mercado. O produto que todas as pessoas podem produzir, para o que é, para todos os outros. Eu tenho esperança de ter que todos os nossos, para a nutrição e a vida. Para nossa família, para nossa família. e nós temos oportunidades de economia econômica e o melhorar. Nós temos segurança de AIHA. A AIHA nutritiva é importante para trabalhar com a gente. A gente tem a saúde, a gente tem a capacidade, a gente tem, a gente tem, a gente tem, a gente tem, a gente tem. Isso é muito importante para a AIHA nutritiva. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Isso é muito importante para a gente. O benefício de AIHA é que a gente tem que fazer uma área de 10 horas e a gente tem que ter uma área de saúde. A gente tem que ter uma área de saúde e a gente tem que ter uma área de saúde. Isso é muito local. Muito obrigado. A gente tem que fazer isso. 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 Amém.